A exposição Favela com Outros Olhos apresenta novos talentos na arte de fotografar. Na lente de moradores de comunidades carentes, o cotidiano alegre dos morros que muito poucos conhecem. A vibração contagiante dos bailes funk, a alegre descoberta da paixão entre adolescentes, a boemia nos becos e vielas iluminadas. Essas são algumas das 150 fotos expostas na mostra Favela com Outros Olhos, que ocupa dois andares do Centro Cultural Telemar, no Rio de Janeiro. Um trabalho minucioso, demorado. Só no ensaio Sente a Pressão sobre o funk carioca, foram gastos cinco meses numa verdadeira peregrinação pelos principais bailes do Rio. Os fotógrafos são jovens moradores da Rocinha, Vidigal e de outras comunidades cariocas, amparados pela agência de fotografia Olhares do Morro. O trabalho da agência começou em 2002 no Morro Dona Marta, zona sul do Rio. Através dele, alunos de diversas favelas cariocas puderam aprender as técnicas da fotografia. O objetivo é dar aos jovens talentos novas oportunidades de trabalho. O reconhecimento em exposições na França e nos Estados Unidos, mostra que o investimento de três anos está dando resultado. O que sai do nosso ateliê selvagem, que é o nosso núcleo de expressão visual, para mim não tem nada menos que grandes escolas de arte de fotografia. A gente que não tem muito estudo, às vezes, consegue, por seu talento e sua liberdade de expressão, de repente chegar até mais rápido, pegar atalhos na vida, né? Mais importante que um lugar no mercado de trabalho é a apresentação de um olhar de dentro da comunidade. As pessoas da burguesia do asfalto só conhecem o que a mídia publica, que é o lado negativo da favela. Já vi reportagens que menos de 1% da população de comunidades são envolvidas com coisas ilícitas. Enquanto 99% dessas pessoas são historias estereotipadas nesse meio. Então quem não conhece, quem não está de fora não conhece, cara. Na verdade a gente tem que mostrar mesmo para todo mundo saber o que acontece lá. A cultura, o jeito de falar, o jeito de dançar, o jeito de cantar. A cultura, o jeito de cantar.